A Ziluã Arriba, arriba, arriba! Garçom, capuxa no cardápio Traz o melhor ar whisky Garçom, não deixa falta nada Que é convidado, é pipi Ei, novinha, dessa vez cê acertou Prepara aí pra viajar pro exterior Sabe como vai ser a rotina do seu dia-a-dia Shop, salão de beleza e academia Cê tava procurando, achou, achou Seus problemas acabaram, pode comemorar Eu sou, eu sou, seu coroa milionário Cê tava procurando, achou, achou Seus problemas acabaram, pode comemorar Eu sou, eu sou, seu coroa milionário É com minha vontade, só de sua, só de minha A pegada do coroa, eu vou te mostrar novinha Garçom, capricha no cardápio Traz o melhor arco, traz o melhor arco, traz o melhor whisky Garçom, não deixa falta nada Que é convidado, é pipi Ei, novinha, dessa vez cê acertou Prepara aí pra viajar pro exterior Sabe como vai ser a rotina do seu dia-a-dia Shop, salão de beleza e academia Cê tava procurando, achou, achou Seus problemas acabaram, pode comemorar Eu sou, eu sou, seu coroa milionário Você tava procurando, achou, achou Seus problemas acabaram, pode comemorar Eu sou, eu sou, seu coroa milionário Você tava procurando, achou, achou Seus problemas acabaram, pode comemorar Eu sou, eu sou, seu coroa milionário Perfume a vontade, sorte sua, sorte minha A pegada do coroa, eu vou te mostrar novinha Lucas e Luan!